A CIDADE NO BRASIL grab a barca ol contento trecho abaixo da cabeça assim a abcó na frente do corpo Agora, vem! Põe no chão, põe no chão! Coloca no chão! Agora, vem! Põe no chão! Vim, vim, vim! Uh! Mais um! Mais um! Passa aqui! Esse é da mamãe! Esse é da mamãe! Esse é da mamãe! Tchau! Tchau! Tchau!